Inscreva-se! É, então, essa partida que eu joguei aqui... Eu tava na minha conta ferro, agora eu entrei na minha conta challenge. Cadê as antigas cadeiras? Que nada, agora é só cadeira nova, moderna. Haimer AD Carry tá forte? Dá pra usar, dá pra jogar de boa. Minha loja veio lixo, porque eu já tenho todas as skins de AD Carry. E minha segunda role é suporte, então veio só de suporte. E o Malfight Topic, né, que a gente fez em um que eu jogo. Mas eu não gostei dessa skin no Malfight não, achei bem feia. Na real, dessas skins aqui, se passou a da K mais bonitinha. O resto eu acho bem merda. Não, só tem eu aqui no... só tem eu aqui na sala do Game Office. Nova Witch's End parece ser bem roubada. É que, sinceramente, tipo, eu nem tô jogando muito nesse patch. Essa aqui deve ser, sei lá, minha primeira solo kill e... Segunda, terceira solo kill nesse patch, porque não é o patch que eu vou jogar o campeonato. A gente joga no 9.6 e aqui tá no 9.7. Nem sei direito tudo o que mudou. É... Mano, nessa Witch's End nova, os caras basicamente deram, tipo... Uma mini passiva da Irelia, né? Que você dá mais dano mágico no seu hit. E é um dano mágico bem alto, velho. Chega a 80 no nível 18. Aumentou até a speed, aumentou a MR que dá. Agora tem da move speed também. Só tiraram o negócio de você roubar a resistência mágica, né? Do cara. Esse nerf no lacre negro foi pesado. Acho que a galera não vai comprar mais não. Se você não fosse gamer, você pensaria em trabalhar com o quê? Alguma coisa no meio. No meio de jogos ainda, mas sem ser, tipo, eu jogando, né? Sem ser gamer. Ia trabalhar lendo mangá e assistindo anime. Ia fazer... Criar um canal de review de anime no YouTube. Ia colocar meus review dos anime, dos mangá e meus react. Ia bombar, hein, cara? Só que não. Espero conseguir jogar um League of Legends de ser humano agora. Ah, eu sei. Tem muito canal de review de anime e tal. Ah, até review de filme, essas coisas. Tem muito canal. É algo bem comum. Review de jogo, até. E tem uns canais que são bem populares. Que isso vai ser só na Tarek? Kale do outro lado. Será que eu peito ela, velho? Com o nome do meu lado? Acho que não, hein? Acho que Kale é embaçada, de qualquer forma. E ela tem um Tarek, né? Apesar de não ser Kale bot. Eu acho. Já joguei de Kog na live, mas faz muito tempo. Vamos de porquinho. Ward do porquinho. É só na Tarek mesmo. Deve ser do bot isso, né? É, se pá que os caras ficam um pouquinho de tempo invulneráveis. Mas só um pouquinho. Essa lane de Sona Tarek é como? Eu vou explicar pra vocês. A Sona, ela começa com um item de suporte. O item azul. Só que o que acontece com esse item? Se você tem esse item e você farma, você para de procar esse item. Ou seja, você para de gerar gold nele. Ou seja, você não pode farmar. Então, o que a Sona faz? A Sona, ela só dá poke na lane. Pra ela ganhar gold com item e com clepto. Então, o poke da Sona é um poke muito fácil. Porque a range é grande e não é skillshot. E pega em duas pessoas. É... Então, quem farma nesse tipo de lane é o suporte. O Tarek vai farmar a princípio. E aí, quando a Sona terminar o item dela, o item azul. Aí, ela passa a farmar. Quando ela terminar o item, no caso, quando ela destacar o gold. Pegar o ar de tal. E é uma lane que escala muito bem no jogo. Porque dá muita survivability pro time. É muito shield, muita cura. Tem uma presença boa em teamfight. E a Sona late game, né? Ela faz build for AP. A Sona late game, ela dá muito dano. Se você não conhece muito bem o dano da Sona. Tipo, leetbane, rabadão, essas coisas. É... Você vai se surpreender. Porque se ela te pega com leetbane e com a passiva dela. Do que? É quase sua vida inteira. Não, tem. Acho que você pode pegar um minionzinho. Minionzinho, dois. Que não interfere muito. E sim, esse item, ele foi... Esse item, ele foi nerfado. Essa tática. Só que ela foi nerfada pra solo lane. Pro top, pro mid. Pro bot, dá pra você fazer ainda. E o outro suporte, além dele farmar pra ele. Alguns minions ele pega pra você também. Porque ele vai de relicário. Sacou? Então, no final das contas, o seu gold fica ou igual ou até maior do que um undercarry normal. E tem outras lanes que fazem isso também. Não é só Sona Tarek. Eu já vi um pessoal jogando de Zillian Rammus. E são lanes que geralmente tem combinho, sabe? Tipo, o Sona Tarek tem combinho de cura, de shield e até de all-in. Com o stun e tal. O ult da Sona, o stun do Tarek. Zillian Rammus tem combo também. O Zillian dá velocidade de movimento pro Rammus. O Rammus, ele dá taunt em alguém. E é garantido que o Zillian vai acertar as duas bombas. Então, tem muitas lanes que dá pra fazer usando essa tática no bot. É super legit. Errou. Ops. Errei. Farmei bem aqui. Oito minions. Alô. Alô. Nossa. Hexside Jungle. Tô ligado, meu amigo. É. O Tarek quer dar stun flash. Tá na cara já. Ok. Vai, todo mundo se cobrado nessa porra. Flash Tarek. Infelizmente ela tem... Tem TP, né? Eu não. Ai, jogaram muito mal, velho. A Thalia, no caso. Thalia pingou pra descer, mas ela não tem ult. Senão eu forçava mais essa troca aqui. Será que você pode voltar aqui? Uh. Caralho. Duas lapadas, velho. Ah, ele bot side. Morreu. Neutralizado. Ah, velho. Flash Hill pro Ezinha. Garoto novo. Quero muito levar essa torre, velho. Mas eu acho que a Hexside vai continuar vindo aqui. Esse jogo aqui, sinceramente, era só o Recarim... Era só o Recarim ficar parado o bot. Juro por Deus, velho. E aí, se a Hexside vem, a gente mata todo mundo. Mas eu acho que ele não tá muito afim de fazer isso. Ah! Filha da puta! Filha da puta! Ah, ela acertou lá do que eu ia, velho. Na real, acertou em trás, pô, né? Devia ter Ward naquela bush. Ah, a primeira torre foi pro mid. Tafarel, caralho. Desveio de tudo ali, porra. O Erasus é um doente, velho. As coisas que ele tá fazendo, tipo, não faz nenhum sentido, pô. Tem uma área bot já. Que move speed é essa, brother? Esse jogo aqui eu vou fazer o Hexside, eu acho. Tem muito dano a P lá. Sabia. Nasci ontem, pô. Cadê a Thalia, cara? O que que o Hit meu não contou, velho? O que que o Hit meu não contou, velho? Mano, eu tô sentindo que o jogo tá um pouco lagado. Tá meio estranho. Sei lá. Esse game. Fazer uma QSS. A única chance de eu morrer é se eu tomar, tipo, Charm, ult da Sona, combo do Taric, coisas assim. Que a SS vai ser melhor, por enquanto, do que a Witch's End. Não, não é lag de ping. É lag, tipo, sensação de movimentação do jogo. Não de ping. Parece que tá pesado o game, saca? Será que vale a pena eu fazer a Witch's End ainda? Deixa eu ver. Cadê essa porra? Ah, com certeza, velho. Eu vou fazer essa porra. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma